Galera do YouTube, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barroco e eu estou aqui hoje com a RTX 4060, modelo de 8GB da ASUS, placa de vídeo que tem me surpreendido bastante, estou com um driver na versão 555.99, que é até onde eu sei o driver mais atual até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Reserable Bar está habilitado na BIOS, estou aqui com o Core 7, 14 e 700K, 64GB de memória DDR5 rodando a 5200MHz e o jogo está instalado no SSD NVMe de 4TB, beleza? Vamos lá então, vou estar fechando aqui, fechando aqui, e nós estamos aqui com o jogo, então vamos lá, quero estar testando aqui galera, o jogo, digamos que no padrão que eu costumo testar aqui no canal, não sei como que vai se comportar na qualidade de outra, que é a primeira vez que eu testo esse jogo aqui nessa placa de vídeo, o jogo tem umas tecnologias bem interessantes aqui, então vamos lá, configurações, vamos ver aqui em vídeos, a gente está em 4K, hoje nós vamos fazer diferente do que eu faço, eu vou começar no 4K e depois eu vou descendo a resolução para a gente ver como que a placa se comporta. Temos o gerador de quadros aqui, temos o Fidelity Resolution 3, que é bem interessante, temos o NVIDIA Learning Super Sampling, que é o DLSS, eu acho legal que geralmente fala DLSS, é o Deep Learning Super Sampling, aqui do DLSS, temos o Intel e temos o Temporal Anti-Unleasing, beleza, qualidade de redicionamento em desempenho, desempenho máximo, vamos ver aqui, qualidade máxima, tá, define um algoritmo de conversão de resolução temporal, será utilizado para redefinir a imagem e aplicar o Anti-Unleasing, vamos deixar desse jeito aqui, e vamos deixar na qualidade máxima, sigonização vertical desabilitada, e vamos ver se a placa consegue estar tancando 4K, e os gráficos aqui, confirma as mudanças gráficas, beleza, vamos manter as configurações que a gente colocou, no preset gráfico aqui, vamos colocar a qualidade dos gráficos, a gente só pega aqui e coloca no Ultra, pixels de sombras, ativa ou desativa o uso de proxies de sombras, uma substituição geométrica, menos detalhada, renderização de sombras, vou deixar ligado isso aqui, tá, qualidade da hierarquia de volumes, alto, detalhes dos objetos, vou colocar tudo que dá para botar no máximo aqui pessoal, para a gente ver se a placa consegue, se vai travar em 4K ou não, essa versão do jogo que eu estou jogando é a do launcher da Ubisoft, se eu não me engano, acho que foi ontem que saiu a versão da Steam desse jogo aqui, então vamos lá galera, está praticamente tudo no máximo aqui, desse foco de movimento, esse aqui eu acho que é muito pessoal isso daqui, então a gente colocou tudo que dá para colocar no máximo, aqui o pixels de sombra, aqui no máximo ali, tudo no máximo, beleza, tá, vamos lá, vamos aplicar as configurações, e vamos ver se roda alguma coisa o jogo em 4K, vamos ver, está carregando ali, vamos ver se vai crachar o jogo, crachou? Não, pegamos 34 quadros ali, aqui no menu, e vamos para dentro do jogo para ver como é que fica, e depois eu vou abaixar a resolução, para ver como que essa placa de vídeos comporta, e eu também vou habilitar, né, o DLSS ali também, o caso interessante é que o FSR3, para quem não sabe, ele tem suporte ao frame generator da AMD, isso aí eu acho muito bacana mesmo, bom, então galera, no máximo do máximo aqui, em 4K, sem usar alguma tecnologia da placa ali, a gente está em 17 FPS, o jogo é muito bonito, tá, muito bonito mesmo, ele é tipo como se fosse, na minha opinião, é tipo um Far Cry, só que no mundo do Avatar, eu acho que ele parece muito um Far Cry, só que no mundo do Avatar, na minha opinião aqui galera, é um jogo bem interessante, eu gosto muito de Far Cry, quem me acompanha sabe disso, então, pegamos aqui, 18 FPS aqui, placa de vídeo usando, praticamente tudo que ela tem a oferecer ali, temperatura 54 graus, consumo dela ali, 17 FPS, tá, acho que não tem muito mais que a gente vê aqui na questão, né, os FPS ali, estamos na casa dos 18, placa está rodando, tá galera, em 4K e 18 FPS, para mim é injogável, mas eu gosto de testar, para mim saber, como que ela roda, e seguir na qualidade máxima, eu acho que se a gente abaixar os gráficos ali, talvez, nós temos, mais FPS, acho que consegue subir bastante ali, mas quem me acompanha gosta, sabe né, que eu gosto de testar, com tudo no máximo ali, beleza, então vamos fazer o seguinte aqui agora, aqui, a gente tem, o Temporal Anti-Unleasing, vamos pegar aqui, vamos colocar o DLSS, parece que o gerador de quadros, a gente só tem aqui, no FidelityFX, que é o FSR, parece, portanto que a gente coloca aqui no, aqui né, não tem como habilitar aqui, beleza, estão no FSR ali, então o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, e vamos colocar, no modo qualidade, com o, DLSS, para a gente poder ver, é o menu aqui foi para, o menu subiu muito ali os FPS, então vamos lá então, vamos ver no jogo aqui, 18, será que vai carregar alguma coisa, 20, 23, 26, 27, 25, deu um pequeno ganho sim, mas, para mim jogável, tipo, é pelo menos 30 FPS galera, para mim tá, eu sei que muitas pessoas gostam de 60, 120 Hz, FPS né, mas para mim, 30 FPS já é jogável, obviamente dependendo do jogo, eu acho também que isso é muito pessoal, então vamos lá então, vamos vir aqui agora, né, no menu aqui já tem uma subida boa, e se a gente colocar aqui, o desempenho máximo, vamos ver no 4K aqui como que fica, com desempenho máximo, vamos ver, ó, a gente já consegue ali, em 4K, 40, FPS, o que para mim já é totalmente jogável aqui galera, 32, mas eu acho que dependendo, se tiver uma cena com muita ação, talvez, caia abaixo de 30, a gente está no lugar aqui, onde só tem vegetação por enquanto, estou fazendo essa gravação para vocês em 4K, não estou utilizando a própria placa de vídeo para gravar, está ligado no outro PC com placa de captura, então não está tendo o peso da gravação nessa placa aqui, beleza, desempenho máximo, agora se a gente ver aqui galera, a gente viu que o FPS caiu ali, então se a gente vier aqui agora, é isso que eu acho legal das tecnologias da AMD, a gente pode usar em placa da NVIDIA, e eu quero fazer esse teste aqui com vocês, então, AMD Fisality Resolution aqui, vamos colocar o gerador de quadros ligado, e vamos deixar no modo qualidade, só para a gente poder ver aqui, para ver como que fica, manter, beleza, vamos lá, em 4K, tudo no máximo, e rapaz, crachou, é, deu uma crachada aqui, beleza, crachou não? entendi não, ué, foi um aviso que a gente teve, mas, vamos tentar de novo, vídeo, o gerador de quadros, vamos ligar e vamos tentar ver se aparece de novo, que eu não li direito o que que está lá não, release shape objective, disk no, usando external software, e captura em metros, ah, eu, 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 não tenho certeza, mas eu acho que é, o MS Afterburner, será que é? vamos fazer o seguinte aqui, vamos fechar ele, para ver se vai, vou fechar, a gente não vai saber quantos FPS que está, mas, vamos ver aqui, vamos ver se é isso mesmo, não tenho certeza, manter, é isso mesmo, ó, consegui habilitar, com o MS Afterburner desligado, mas está um pouco, vamos esperar carregar um pouquinho, ver se vai, calma aí, né, está meio lagado aqui para mim, está meio lagado, então, não tem como eu saber a quantidade de FPS que está, mas eu sinto que está um pouco lagado ali, então, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, vamos vir aqui, vamos tirar isso aqui, beleza, o gerador de quadros aqui, vamos voltar para o MS Afterburner, minha companhia sabe que, geralmente eu não gosto muito de, fazer cortes dos meus vídeos, né, eu gosto de deixar da forma, que vai tendo erros ou não, para a galera ver também, pode ocorrer algum erro modificando, eu faço isso porque uma vez, eu tinha uma placa de vídeo, e, estava dando um erro em um jogo específico, naquela época eu era mais, digamos que, mais preocupado com o meu PC, e, e quando eu fazia, alguns testes para mim, chegava nas partes, dava alguns bugs, travava, congelava, e sempre que eu ia ver o teste, das outras pessoas, nesse jogo específico, que eu testava na época, eu não lembro qual que era, e, alguns testes que eu via, o que as pessoas faziam lá, passava liso aquela parte, e na minha cabeça, era problema na minha placa de vídeo, porque as placas de vídeo, das outras pessoas rodavam, porque para mim, algumas vezes dava o erro, e as vezes não, então, eu cheguei ao meu entendimento, de que, talvez, a pessoa só botava a parte, que passava sem dar erro, então, eu pensei assim para mim, pô, se algum dia eu fizer vídeo de teste, para a galera, eu vou deixar do jeito que tiver, se tiver erro, igual vocês viram ali, com o habilitei, deu um erro e tal, para muitas das vezes, porque, galera, muitas das vezes, não é problema na placa, não é defeito, não, é só alguma incompatibilidade, algum bug, que nem vocês viram ali, né, da questão aqui, do Riva Turner, com o MSI Afterburner, para quem não sabe, são dois programas, tá galera, é o MSI Afterburner, e o Riva Turner, os dois juntos ali, que mostram, na tela ali, as informações, beleza, tá, então vamos fazer o seguinte agora, galera, vamos descer essa resolução aqui, vamos deixar só no modo, vamos ver se dá mais FPS aqui, vamos deixar, peraí, desempenho máximo aqui no FSR, só para a gente poder, tirar aqui, eu vou testar com FSR, só que em 4K, tá, nas outras resoluções, eu fico só no DLSS mesmo, bom, 38 FPS, até que, tipo, na minha opinião, até que está rodando bem, cara, em 4K com a 4060, pô, um jogo, mundo aberto, muita vegetação, muita vegetação mesmo, tá, é muita vegetação, e a gente vê ali, a casa dos 36, 35 quadros ali, usando 7 gigas, 7, está usando 7 gigas, 700 e pouco ali, de VRAM, o que é bem interessante, por estarmos jogando aqui em 4K, 16 gigas de memória, processador como sempre, ele usando muito pouco, então vamos lá pessoal, vamos fazer o seguinte agora aqui, vamos vir aqui, como eu disse que eu ia começar em 4K, geralmente eu começo com o HD, vou subindo, agora eu tenho 4K, estou descendo a resolução, vamos continuar deixando tudo no máximo aqui, tá, ó, e dá para colocar, aqui nos vídeos aqui, nós vamos tirar isso daqui, vamos deixar o temporal, anti-unlizing, tá, e vamos deixar ele aqui, gente, parece que isso aqui também é um método de upscaling, tá, eu não entendi muito bem isso daqui, então eu vou deixar aqui na qualidade máxima, tá, modo de redicionamento, variável, parcial, o que é isso daqui, modo de redimensionamento, fixo, desligado, escolho o modo aplicado para aprimorar os gráficos, na resolução de saída, desligado, nenhum aprimoramento é usado na tela, fixo, aprimoramento baseado em uma resolução de renderização fixa, resolução saída local, aprimoramento fixo definido pela qualidade, vamos deixar esse aqui desligado, só para ver quanto é que fica os FPS ali, galera, vamos testar isso aqui, só para a gente ver se teve alguma mudança ali, vamos na casa dos FPS mais abaixo, né, vamos deixar esse aqui desligado, só para a gente poder ver aqui, vamos lá, 13 quadros, 15, não sei se eu estou certo, mas eu acho que isso daqui, é para, é tipo uma escala de resolução, que vai abaixando para poder melhorar a qualidade gráfica, eu acho, não tenho certeza, taxa de quadros personalizada, 60, ó, limite de taxa de quadros, beleza, tá, show, vamos lá aqui agora, para o 2K, para a gente poder ver, selecione a resolução do jogo, tela cheia sem imagem, tela cheia, tá, vamos ver aqui agora, e vamos para o 2K, para ver como que se comporta no máximo, é que nem eu falo, galera, obviamente, eu acho que se a gente, abaixar os gráficos ali, nós, consigamos mais FPS, só que eu gosto de testar na qualidade máxima, a maioria dos jogos que eu testo aqui para vocês, são na qualidade máxima, tipo, para a gente ver o máximo de limite ali, que a placa consegue na qualidade máxima, se eu botar no low ali, talvez em 4K, suba mais FPS, mas, vamos lá aqui, vamos aplicar a resolução, beleza, eu acho que eu tenho que manter aqui, isso, manter, beleza, pronto, estamos em 2K, mesmo padrão, tá, temporal aqui, gráficos, no máximo, do máximo, eu gosto de mostrar para vocês, essa mudança de tela que dá ali, é porque a placa de captura, está pegando o sinal ali, quando a gente muda de resolução, e aqui no cantinho embaixo, a gente vê, né, a questão de memória aqui, disponível aqui, está vendo, memória usada nas texturas e tal, isso aqui é bem interessante, vamos lá no máximo, em 2K, para ver como que fica, conseguimos aqui, 23 FPS, 27, acho que se botar o DLSS ali, acho que vamos conseguir um 2K maneiro com ela aqui, 20 FPS ali, 21, 23 quadros ali, eu não gosto de ficar muito andando, quando eu mudo a resolução não, porque, basicamente, provavelmente fica nessa faixa de FPS mesmo, né galera, só se a gente olhar para o céu assim, aí dá 68 FPS, vamos jogar assim, beleza, então vamos lá então, vamos vir aqui agora, já vamos chapar aqui, o, DLSS, né, eu gostei desse, desse nome dele aqui, que sem as siglas, que é o, aqui ó, que é o, Deep Learning Super Sampling, e vamos colocar ele aqui, onde que ele está aqui, modo de redimensionamento, fixo variável, ah, acho que achei, ah, entendi aqui ó, eu acho que entendi, tá galera, não sei se é isso, a gente coloca aqui ó, o fixo, a gente coloca aqui, e se botar variável, provavelmente ele fica mudando a resolução ali, então vou deixar no fixo aqui, na, no modo qualidade, manter, vou deixar, DLSS aqui no modo qualidade, não tem o frame generator aqui, vamos lá, opa, já deu um grau hein, 34, 34, 40 e poucos FPS ali, deu um grauzinho, mas, acho que como eu disse, acho que se tiver uma parte com muita ação, talvez esse FPS caia aqui, caia bastante, 36, 35, mais uma vez, relembrando galera, muito provavelmente, só baixar os gráficos ali, para o médio e tal, nós tem ambos né, mais FPS ali, mas como eu disse, eu gosto de testar assim, na qualidade máxima, para ver como que a placa de vídeos comporta, nessa situação, como é o caso aqui, na qualidade máxima, aqui no avatar, beleza, 44 quadros ali, eu acho que no Full HD, ela vai ficar mais, tranquilamente ali, como é um jogo que tem muita vegetação, jogo, geralmente jogos que tem muita vegetação, costumam ser mais pesados tá, 31 FPS ali, beleza, então vamos fazer o seguinte agora, a gente está no modo qualidade aqui né, e se a gente pegar aqui, e colocar, vamos colocar, desempenho máximo, vamos aplicar aqui as opções, manter, beleza, desempenho máximo, ó, aí a gente já consegue uns FPS interessantes aqui ó, na casa dos 50 FPS ali, eu acho que em Full HD, vai ser bem interessante, para quem quer jogar no máximo né, ó, dele 59, nessa parte que eu estou jogando aqui tá galera, não sei se vai ter partes mais pesadas que essa, eu estava no começo do jogo aqui, fiz basicamente tutorial, e saí para o mundo aberto, ó o mosquitão ali ó, mosquitão, saca certo, cadê o mosquito, beleza, agora vamos lá galera, para o, vamos ir para, o Full HD, beleza, vamos tirar aqui, temporal aqui, e aqui nós vamos deixar, aqui, acho que tem como desligar aqui também né, desligar, beleza, vamos só vir aqui, vamos colocar no, no Full HD, que é o, 1920x1080, vamos aplicar aqui, beleza, Full HDzão aqui, a gente viu que isso aqui, que subiu, ficou muito grande aqui, no tamanho do, do MSI ali, e aqui no Full HD, a gente pega na casa, de 38 FPS aí, na qualidade máxima, em Full HD pessoal, 32 ali, que para mim, não é tão interessante, porque a gente não está tendo, digamos que na minha opinião ali, uma margem, para eu poder travar aqueles FPS, a 30, está caindo abaixo de 30, talvez quando eu estiver, em um lugar com muita ação, muita coisa acontecendo, talvez caia abaixo de 30, 28 FPS, 26 FPS em Full HD Ultra, 26 FPS em Full HD Ultra, eu achei que daria mais FPS, no Full HD, mas vamos fazer o seguinte aqui agora, vamos lá, e vamos, configurações, tirar aqui, porque ficou muito grande ali, configurações, e vamos pegar, vamos continuar deixando no Ultra aqui, e vamos vir aqui, 1920x1080, como eu disse galera, dá para você vir aqui, e diminuir um monte de coisa aqui, está vendo, botar no Médio, tem um monte de opção aqui, que dá para poder, está mexendo, mas nesse teste aqui, eu vou fazer, com tudo no máximo, que deu para eu colocar ali, pelo menos o que eu vi, então aqui nós vamos pegar, vamos colocar, o DLSS, eu acho que poderia ter, o Frame Generator, da NVIDIA aqui, vamos pegar aqui, e vamos colocar no modo qualidade, de uma vez, para ver quantos FPS, que a gente consegue, manter, beleza, vamos esperar carregar, dependendo do jogo, às vezes demora um pouquinho, 50 e poucos FPS, caramba galera, pesado hein, pesado pessoal, 56, galera, eu vou reiniciar esse jogo, vamos lá, estou achando meio, estou achando meio, FPS um pouco baixo, na minha opinião ali, vamos sair do jogo aqui, eu vou iniciar, e eu vou tomando café aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, eu tomo com 19 minutos, vou comer um pãozinho de queijo, meu pãozinho de queijo aqui, vamos, fechar o jogo, que abrir de novo, ó, aqui, eu estava preciso aqui, tocar a placa, desempenho, a placa está padrão, não fiz o Devolt, não fiz o Overclock nela, nem nada, as peças aqui, vamos reabrir o jogo, e vamos ver se melhora aquilo ali, se bem que eu só mexi na resolução, e mexi naqueles negócios lá do LSS, e do Frame Gen, e do FSR lá, mas, eu quero ver, é bem pesado, tá, e o jogo está com o update mais atual, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, galera, atualizadinho ali, tudo direitinho para vocês ali, né, vamos lá, show, Avatar, Pandoras, vamos continuar, vamos lá, é se ficar aquele FPS, sairmos do jogo e voltamos, galera, se ficar aquele FPS na casa daqueles FPS mesmo ali, eu acho que é isso mesmo, eu só saí aqui para mim poder ver como que fica a situação ali, eu gosto de testar vídeo para vocês, galera, fazer vídeo teste de jogos, eu acho, eu gosto de fazer mesmo, galera, não se esquece, deixar aquele like, quem puder clicar no gostei, ajuda muito, tá, ó, 50, 55, eu vou ver, a verran dela ali está bem lá em cima, pessoal, mas, parece aqui que, mas ficou, bem borrado aqui o jogo, galera, estou usando 100% da placa, o jogo ficou um pouco mais borrado aqui para mim, eu consigo perceber a diferença, tá, que está borrado, mas, eu consigo jogar de boa desse jeito aqui, 60 FPS, 59, é, como que está aqui a configuração, configuração, vídeo, a gente está no modo qualidade aqui, 60 e poucos, 69, 70, é, parece que reiniciar o jogo, deu uma melhora ali, ó, parece que deu uma melhora, primeiro a gente consegue estar na casa dos 60 ali, com o DLSS no modo qualidade, como eu reiniciei o jogo, galera, eu vou deixar no modo qualidade mesmo ali, e vou fazer o seguinte, vou deixar no modo qualidade, tá, igual tá, vamos só ver aqui como é que está os FPS, 58, 55, 57, ele melhorou um pouquinho, tá, em relação ao que estava, beleza, eu não vou, 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 eu só vou, 41, é, eu só vou subir a resolução para 2K, que eu quero ver como que fica, se deixando no modo qualidade mesmo ali, 50, 41, 44, vamos para uma parte onde tem mais vegetação aqui para ver, 37, 38, 40, é, mesmo assim o FPS deu uma, está oscilando bastante aqui na qualidade máxima, configurações, gráficos, vamos só para finalizar aqui, só quero botar no 2Kzão aqui para ver, são, são 9,9 da manhã, eu tenho que tomar café, eu tenho que fazer live, fazer aquela live da manhã maneira, que eu gosto de trocar ideia com a galera, 44, 2Kzão, não foi? 2K, é, 46, 44, 35, 29, é, ficar parado ele até vai, mas o FPS cai bastante, e só para a gente finalizar aqui, porque meus vídeos não tem, digamos que um script pronto, vamos botar no baixo, para ver se dá alguma diferença pelo menos, manter, não precisa reiniciar não? Parece que não, ótimo, a gente vem na quadra de baixo aqui, ih rapaz, o que aconteceu? Não sei, ah foi, beleza, olha, na quadra de baixo, já deu um grau maneiro, em 2K, no DLSS, no modo qualidade, o IT subiu bastante galera, ali ó, 79 quadros ali, interessante, 70 FPS ali, então acho que se der, se der uma mexida ali nos gráficos ali, né, configurar algumas coisas ali, vocês viram que eu só coloquei no baixo, então tá, tá em 2K baixo, conseguimos ali 60 e poucos FPS ali ó, mais o Ultra, dá uma beliscada boa na performance ali, na minha opinião cai bastante, então acho que para poder jogar esse jogo aqui, quem tiver essa placa né, acho que seria interessante na minha opinião, é, dar uma mexida aqui nos gráficos, ver o que que dá para mexer, ver o que que pesa mais e tal, para poder ver, para tentar né, conseguir pelo menos 60 FPS ali, que geralmente é o que a maioria das pessoas gostam de jogar, como eu disse, para mim, acima de 30 FPS, para mim já está jogável, eu consigo perceber a diferença de 30 para 60, tá, consigo perceber a diferença quando habilita o DLSS e o frame G independente do jogo, mas não é o que me incomoda não, eu consigo jogar tranquilamente, tamo junto, espero que tenham gostado desse teste, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais, fortalecimento sempre, muita saúde e paz para você que está me assistindo, Jesus Cristo no controle sempre, é a primeira vez que eu testo, esse jogo aqui, nessa placa de vídeo, então os próximos testes que eu fizer, eu já tenho, digamos que, um pouco mais de conhecimento, para poder falar mais sobre a questão da performance do jogo, tá, essa é a primeira vez que eu testo aqui, então é isso, fique com Deus, forte abraço, valeu, até mais, fui!